Entrou na área, não vai marcar, está todo feito, atirou e gol! Jogar com inteligência, gente, calma, posse de bola, sem a bola é mordendo, tem que mordendo, tem que ser de futebol, tem que ir pra cima do saco, e eu tenho certeza que a gente vai sair com a vitória dele, beleza? A primeira bola é nossa, a primeira bola é nossa, a terceira, a quarta, a quinta, o time não tinha uma trampa, agora a gente vai ter o lado de fora, sai do jogo, então vai tocar bola, vamos esperar, vamos começar a tocar bola e conversar, que normalmente o jogo não sai, eu não sai, eu não sai de casa pra fazer esse jogo que hoje, eu não perder nem foder esse jogo, até o último jogo, é mais um dedo na taça hoje, não é pra confundir, é pra confundir a confiança com desprecência, não é pra confundir, se eu na frente da área, na cabeça da área, se não dá, lá no fundo, se dá foto, para agir, falta, fez a foto, para a jogada, para a bola, não é que a gente dá a adversária, a gente dá a adversária, não é bom, dá pra guiar. Não temos excesso de confiança, não é bom, senhor, quando entrar aqui, com os pés no chão, não é essa porra. Se o companheiro não vai chegar na bomba, você dá o peixe pra ele. Vamos, gente, vamos, corre pelo outro. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou por nós cada dia nos abençoou o Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem esteja ofendido, e não os deixeis cair em tentação, vai e vai de mal, amém. Sou porque quer a bora guarda. Achei que a gente tem que entrar todos juntos. É nossa, você ficou forte aqui hoje, hein, caralho? Vamos lá! É tu que tira o som ou é como é que não tem som? Tira pra poder caber, né? Boa, Luiz. Que bolão. Você vai querer botar aqui? Boa, Boa. Aí, Leandro. Sem foto, sem foto. Chega pra trás. Como é que você bota aqui, viu? Deixa eu fazer pausa. Tá de lado assim mesmo? Uma pronunciada, né? Noite, 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 noite. Vai, 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 vai. Dá pra dar, vai, vai. Tá bom, tá? Vem, vai, vai. Isso aí, tu acabou. Vem do campo Vem do campo, avança aí Vem do campo 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 Aí, vai, 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 vai! Apoia aqui atrás, Lugas. Carlão, avança um pouquinho, Carlão, avança aqui, sai. Um curto do campo. Tá bom, tá bom, hein, tá bom, hein, tá bom, hein, não avança em tanto. Se dá pra fazer, faz, hein. Iago, se dá pra fazer, a jogada faz, hein. Terço, recua, Terço. Martilati, recua, avança, Ligão. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. Boa, Daniel, boa, Daniel. Valeu, valeu, valeu. Bom, Luquinha. Recupera a Terço, recupera a Terço. Vamos lá. Você é teu, Iago, você é teu, Iago Fica na bola, fica na bola aqui, Iago, fica na bola aqui Fica na bola Boa Josué Pra frente Tá parecendo o João Esse é o Super Saiyajin Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido 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 Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido Aperta que ele erra! 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 Aperta que ele erra!